Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Um espírito ajudou o meu pai. O moço que nos conta esse relato diz que o pai dele foi internado no dia 19 de novembro agora. Foi internado sentindo muita falta de ar na Santa Casa de Montes Claros. E depois de realizar exames dentro do próprio hospital, eles chegaram à conclusão de que ele estava tendo pela terceira vez embolia pulmonar. Mas diferente das outras duas vezes que ele teve, dessa vez a coisa era séria. Ele estava mesmo passando muito mal, ele estava morrendo. Porém, aconteceu uma coisa que ele diz que mesmo escrevendo isso para a gente ele já fica trêmulo, só de lembrar. Quando o pai dele entrou no quarto entrou também o Dr. Fernando e diz que o pai dele ia tomar uma injeção anticoagulante. Em termos assim bem simplificados, para facilitar a passagem do sangue para o pulmão. E o Dr. Fernando disse que ia buscar a injeção que era para eles ficarem tranquilos. Porém, o pai dele começou a passar muito mal nesse tempo. E já tinha se passado mais de 10 minutos e nada desse médico voltar. Ele disse que o pai dele estava morrendo. e ele estava realmente com medo do pai dele morrer ali, na frente dele. Porque o pai dele estava muito mal. Quando ele começou a chorar de desespero já, de ver a situação do pai dele e nada de ninguém voltar, entrou no quarto uma irmã, creio que seja uma freira. Porque a Santa Casa lá é fundada pelas irmãs, pelas freiras. E ela aplicou a injeção no pai dele. E rapidamente o pai dele melhorou e já estava até conversando com ele novamente. Bom, uns 20 minutos depois o médico retornou com a mesma injeção para aplicar no pai dele. Então ele perguntou para o médico por que que ia aplicar de novo se a irmã já tinha aplicado. E o médico ficou assim meio estarrecido, disse que até empalideceu, porque o médico disse que ninguém mais sabia da injeção senão ele. Que nem naquela ficha que fica pregada na cama dos pacientes ele tinha escrito a respeito da injeção. Então dessa vez foi ele que ficou pálido. E logo o médico perguntou para ele quem foi que aplicou essa injeção. E ele disse que foi uma senhora de aproximadamente uns 50 anos e que estava com aquelas roupas de beatas. Creio eu que de freira, né? Mas o médico disse que nenhuma irmã trabalhava efetivamente no hospital. Elas cuidavam da parte administrativa, não aplicando injeção, cuidando de paciente. E o pai dele já ficou morrendo de preocupação querendo saber, poxa, então o que aplicaram em mim? Quem que entrou aqui e aplicou o que em mim, né? Todo mundo com dúvidas do que aquela mulher teria aplicado nele. Mas fizeram exames de sangue e realmente foi o mesmo remédio que o médico ia aplicar nela. E ele disse que em pouco tempo o pai dele melhorou por completo e hoje toma um remédio chamado Marevan, que é para afinar o sangue. O sangue fica ralo e o oxigênio passar com maior facilidade. E se não fosse aquela irmã chegar rápido no quarto e aplicar a injeção provavelmente o pai dela teria entrado em óbito ou teria uma situação mais complicada aí. Não sei o motivo do atraso do médico, né? Não poderia atrasar tanto devido à crise que o pai dele estava. Mas quem seria essa irmã que entrou e aplicou a injeção? Como ela sabia qual era a injeção que ele ia aplicar? O que aconteceu se ninguém sabia da atividade dessa irmã dentro do hospital? Como ela chegou de prontidão ali aplicando a injeção? Ficam as questões? E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!